Olá, eu sou Carolina Tormena, o tema hoje é liderança. Você é um líder? Ou eu posso te perguntar, você quer ser um líder? Claro, pois a liderança é uma habilidade da inteligência emocional, então ela pode ser desenvolvida. Essa história de que o líder já nasce pronto é um mito. Você pode sim desenvolver a liderança, qualquer um pode desenvolver essa habilidade de liderar. Mas para você entender bem o que é liderança, vamos definir. Liderar é diferente de ser chefe. O que eu estou falando são pessoas que inspiram outras, isso é liderar. Não tem a ver com posição, não tem a ver com hierarquia. Não quer dizer que você precisa subir degraus dentro de uma profissão e ter realmente uma posição de chefia. Significa que você, independente da área que você exerça, você pode inspirar pessoas ao seu redor. Isso pode ser feito dentro da tua casa, dentro do teu lar, dentro do teu casamento, dentro da tua profissão também. A questão é, quanto você consegue olhar para si e ver as tuas habilidades e olhar para o outro e ver o melhor dele. E tirar o melhor dessa pessoa, tirar o melhor do outro. De forma a construir essa pessoa, a desenvolver essa pessoa. De forma a que ela veja a característica que nem ela, às vezes, consegue enxergar. O líder consegue fazer isso. Se você olhar para um grande líder, como Nelson Mandela, ele ficou aproximadamente 30 anos preso. E ele tinha a convicção de que a única forma de se chegar na liberdade era por meio da paz. Mas quando ele saiu da prisão, ele percebeu que havia uma guerrilha ali entre os próprios seguidores dele. O que ele fez? Ele se calou? Não. Ele foi e ele disse a esses seguidores que eles estavam errados. E como líder deles, ele deveria corrigi-los. O líder, ele é capaz não somente de ver o melhor no outro, mas também de guiá-los na melhor direção. Independente se eles vão achar bom ou mal. Pode ser que eles não gostem de escutar aquilo, mas eles precisam. Então o líder sabe o que o outro precisa. Seja você um líder na tua sociedade, na tua casa, no teu trabalho. Inspire as pessoas. Você pode desenvolver isso. E isso vai ser muito melhor para você e para o outro que convive com você. Um abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho